Oi Ricardo Strauss, então na tarde de hoje, desta quinta-feira, num edifício em frente ao terminal central, no primeiro andar, foi encontrado um corpo de um homem, ainda não identificado. E acaba de chegar aqui no local onde foi encontrado o homem morto no primeiro andar, o pessoal da perícia. Polícia civil e a perícia criminal já se encontram no local, mas vamos trazer daqui a pouco mais informações aqui, direto do centro de Criciúma, onde um homem foi encontrado morto no primeiro andar de um edifício, bem em frente ao terminal central. Então Ricardo, as informações que a gente tem até o momento, que é um masculino, não foi divulgado nem a idade, nem o nome ainda, a perícia acabou de chegar junto com os peritos criminais, eles estão nesse momento recolhendo o corpo e a gente está aqui acompanhando toda essa movimentação no centro de Criciúma, no edifício onde foi encontrado um homem no primeiro andar, é um edifício que fica em frente ao terminal central aqui em Criciúma. E neste momento o IGP está retirando o corpo do local do ocorrido, passando novamente as informações que a gente tem até o momento, é um homem que foi encontrado morto no primeiro andar de um edifício em frente aqui ao terminal central em Criciúma, na tarde desta quinta-feira 8 de novembro, de dezembro, perdão.